Esse é o DJ Jedi, vou ter nunca mentido as putas Puta, puta, puta Vou ter nunca mentido as putas DJ Jedi, volta a putaria É o bravo porra, DJ Jedi Mano, pano, 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 pan Mas que novinho charmoso Que mete gostoso e seu chamar vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na buceta Me deixando com tesão, é só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na buceta Me deixando com tesão, é só pirocadão Soca tudo na buceta, soca tudo na buceta Me deixando com tesão Independente do que aconteça A putaria tá rolando todo instante Toda uma brisa, a brisa da noite inteira Ela dançando em minha mente com o esporte Quero buceta jogar no popote Quero xeraca jogar no popote Quero buceta jogar no popote Ae G da ela gosta porra Quero buceta jogar no popote Quero xeraca jogar no popote DJ J da caralho 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 É o bravo porra Caralho 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 Poloo Maravilha Que sexunda E se foda, 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 e se foda E tá sentado hoje toda, sentado hoje toda, sentado hoje toda, sentado hoje toda Mas que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão, mete com pressão, é só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na buceta, me deixando por tesão, é só pirocadão Mete com pressão, soca tudo na buceta, me deixando por tesão Independente do que aconteça, a putaria tá rolando todo instante Toda uma brisa, brisa da noite inteira, ela dançando em minha mente com o esporte Quero buceta jogar no popote, quero xareca jogar no popote A EG da ela gosta por... Quero buceta jogar no popote, quero xareca jogar no popote DJ Jeta caralho, caralho, caralho Tchau, 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 tchau